Evangelho segundo São João Prólogo Jesus Palavra de Deus Capítulo 1 No princípio era a Palavra, e a Palavra estava junto de Deus, e a Palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a Palavra se fez carne, e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama. Foi dele que eu disse. Aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O filho único que é Deus e está na intimidade do Pai foi quem o deu a conhecer. O tempo dos sinais. O testemunho de João Batista. Este é o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou. Eu não sou o Cristo. Perguntaram. Quem és então? Tu és Elias? Respondeu. Não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe. Quem és, afinal? Precisamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou. Eu sou a voz de quem grita no deserto. Endireitai o caminho para o Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Eles tinham sido enviados da parte dos fariseus e perguntaram a João. Por que então batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu. Eu batizo com água. Mas entre vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim e do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha a seu encontro e disse. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É dele que eu falei. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque antes de mim ele já existia. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. João ainda testemunhou. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, pois eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e por isso dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos. No dia seguinte, João estava lá, de novo, com dois dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse. Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes. Que procurais? Eles responderam. Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Ele respondeu. Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão, Simão, e lhe falou. Encontramos o Cristo. Que quer dizer, Messias? Então, conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando para ele. Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas. Que quer dizer Pedro. Vocação de Filipe e de Natanael. No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus disse a este. Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe. Encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Natanael perguntou. De Nazaré pode sair algo de bom? Filipe respondeu. Vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele. Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe. De onde me conheces? Jesus respondeu. Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou. Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus lhe respondeu. Estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores que estas. E disse-lhe ainda. Em verdade, em verdade vos digo. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Tchau. 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 O que é isso?